Ó gente, esse aqui é o piso superior aqui do Barão do Gonzaga Tô gravando aqui no piso superior pra lembrar vocês Ó o barão aqui, ó Pra lembrar vocês que o atendimento presencial tá funcionando Você pode vir com a família, com os amigos Olha o piso térreo O barão foi todo repaginado, todo reformulado E tá lindo, né gente, ó Tem a área externa, como eu já mostrei pra vocês lá Do lado de fora e aqui a parte interna Ana Costa 547 Do lado do Shopping Parque Bom Diário Você pode vir aqui presencialmente até as 9 horas da noite Se preferir, pede no delivery que o barão entrega pra você Barão do Gonzaga, aguardando sua visita Venha degustar pratos deliciosos